Comprei uma paradinha aí que eu achei que é imperdível. Vocês vão falar que é Scam, mas eu acho que é muito bom. Eu duvido se vocês adivinham... Mano, vocês podem chutar até a terceira edição de vocês, vocês jamais vão adivinhar o que é. Mas eu quero exatamente. Um pouco mais 4k... Não, foi não, tinha 21 e pouquinho. Pedaço místico? Errou. Não seja óbvio. E eu já tô falando que é uma coisa muito boa, mas é uma coisa que é certeza que vocês vão falar que é Scam, mas não é. Picareta lendária? Cê tá maluco? Picareta lendária aqui. Ó. Ó, eu vou clicar rápido. Não, pera, não deu pra ver. Quem viu, viu. Quem viu, viu. Cara, eu vi um anel de bichão ali, mano. Eu falei, o quê? Anel de bichão mais 5? Que que é isso aqui, cara? Eu nunca vi isso aqui à venda, mano. Nunca vi, velho. Em todo, né, em pleno 2022, ano do mirim, eu nunca vi isso aqui, mano. Comprei, mano. Não me pergunte quanto. Descansar? É nada, mano. É coisa boa. Mas não quer ficar forte? Falei pra vocês. Vou gastar gold com coisas que valem a pena. 3k? Se tá maluco, não. Que 3k o quê? Garimpando lixão. Ah, tá. Vai achando que isso aí é lixão, assim. Vai, viu. Vai. 1k? Pouco mais. Cara, assim, não é barato, mas também não é caro, não. Porque esse item aí, eu nunca vi ele mais 5. 2k, não. 1.4. 1.4. Cara, a hora que eu vi, eu falei, o quê? Eu nunca vi isso antes. Cara, na moral, eu acho que eu paguei barato. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br